A gente pôs constatar aqui com todos os produtores que situação difícil para todos aqui na questão do escoamento de safra, de repente uma pessoa com problema de saúde, como é que passa na estrada assim? Sem condições, como eu falei na cama segunda-feira, o povo aqui do Monte Sião está isolado, quando chove não tem jeito de sair, se ficar uma pessoa muito ruim tem que ligar para quem tem 4x4 para poder deslocar essa pessoa até a cidade. Os produtores já comeram sua colheita, não tem condição de puxar, ontem mesmo tinha caminhão parado, como o Marcinho falou, eu tenho que pausar o caminhão cheio de café na cebá, o urso teve que ser arrastado para cima para subir a serra do Monte Sião, então sem condições. Não tem estrada, é prejuízo para o produtor, para os donos dos veículos, dois carros já foram fundidos nessas estradas aqui, pedaço de carro, pude constar ali perto da casa da Estanay, ali também outro dia está interditado, pelejei para eles virem, dar um socorro, trazer a maca, trazer um cascalho, mas não vieram, até hoje não vieram, isso já está fazendo uns 15 dias, já estou pelejando para o tempo, para arrumar essas estradas, a do Monte Sião, a maca está lá, manda para o Monte Sião, eles mandam para o outro lado, não sei o que é que viu, o Monte Sião, o Cerradinho aqui está abandonado, o Cerrado lá também, lá da Cade de Orlando, faz três anos que não rapa aquela estrada, então, mas nós vamos continuar cobrando, nós juntamos agora com a comunidade, nós vamos cobrar, não vamos deixar, e o que eu venho agora é fazer um serviço de primeira, rapa, encascalho, os pontos críticos. Realmente constatado falta de infraestrutura, aqui nos bairros Córrego Grande, Monte Sião, três barras, o que o produtor quer é a estrada de qualidade, você vai acompanhar agora a indignação de vários produtores registrados pelo Portal Onda Sul. Seu Márcio, o senhor que passa por essas estradas aqui da região do Monte Sião, o Córrego Grande, puxando café, como é que o senhor vê essa situação? É claro, não tem estrada não, ruim, toda a vida, agora aqui nesse Monte Sião aqui tem café, não tem estrada. Ontem eu vim carregar de café, foi preciso levar em casa, esperar, não enxugou, choveu mais, hoje para mim vir cá foi preciso levar, não vai se carregar. Café azedando aí dentro do caminhão, é prejuízo para o produtor, né? Então, infelizmente, essa estrada aqui está ruim. Igual essa aqui eu nunca vi, não, desse jeito aqui, não. Seu Tchão, o senhor que é produtor aqui na região do Monte Sião, como é que o senhor vê a situação das estradas aqui? Uai, se existe mais peste que aqui, não existe não, porque aqui, porque tanto que você pensar que está ruim, pode tomar uns três caminhões de ruim por cima, daí porra, indo, porque as aqui estão a pouca vergonha mesmo. Os prefeitos que entrou, nós tínhamos sabe que estava ruim, mas isso dá agora, bateu o recorde? Bateu que nós estamos sofrendo aqui, que a gente pensa que está falando demais, vem aqui e olha para ver, para confirmar, né? Esse copinho aqui mesmo é um perigo. Esse aqui é um perigo, é um perigo que está para arriba, né? Esse aqui está aí, é o começo do perigo, né? O prefeito da Vendalí, quando tem um pedaço de estrada ruim, encravou com a sede de tarde, encasperadinho. Aqui, encrava com a rumidez inteirinho, o ano inteiro, nem encasperadinho, não põe. E a prefeitura do Câncer tem dinheiro e ela é rica, já não sai porque o prefeito nem quer. Você está lá na porta da sua casa, é essa situação aqui que enfrenta os produtores, e muita gente que às vezes vai para a Conceição e para a Nova Resende? Isso, é uma situação caótica, né? Porque para a gente mesmo, para sair aqui, nós estamos tendo que dar a volta por dentro do aqui, descendo o acesso de baixo, que como você viu ainda, a prefeitura ainda veio e fez uma boca de lobo e não colocou a manilha certa, caminhão, época de pano que vem carregar aqui, quase não consegue entrar. E aí, época de chuva é isso aqui, é ônibus, é carro que vai pegando, é só barulho, o carro, tudo quebrando. Então, assim, isso é uma vergonha, né? Eu acho que prefeitura, prefeito, todo mundo paga imposto, né? Então, assim, fazer o quê? Tem que fazer alguma coisa? Eles têm dinheiro para isso. Não sou contra gasto com o que gastar, mas tem dinheiro destinado para tudo. Então, que faça o que for para todo mundo, né? A população precisa de ir e vir. E criança? As crianças, se o ônibus encravar aqui embaixo, vai ficar? Os pais vão ter que vir de longe buscar? Como? Como que vai passar? Se nem nós, que é morador, não está conseguindo chegar. Seu Paulo, um dia o senhor foi buscar uma filha na escola, nas Três Barras, o que aconteceu na volta? Então, infelizmente, aqui no turno da manhã, né? Então, choveu bastante na sexta-feira passada. Então, os pais, impossibilitados de ir de carro buscar os alunos, porque o ônibus nem de Três Barras saiu. Então, nós fomos de moto, porque o carro não estava passando, estava encravando. Então, ao vir de moto, os pais e os alunos empurrando a moto nos morros, porque tinha muito barro. Então, infelizmente, nós estamos vivendo, né? Nesta mal de administração, né? Aí, por parte da Prefeitura, infelizmente, não estão fazendo conforme era preciso. A questão também da colheita de café, né, seu Paulo? Sim, com certeza. Então, já estamos em plena colheita, né? Já iniciamos a colheita. Temos aqui produtores, aqui de nossa comunidade, nossa região aqui, que tem até lavouras longe aí. Utilizam caminhões de grande porte, aí até mesmo de 25 toneladas. Também os tratores. Então, fica impossibilitado esse tráfego, essa escoação, né, da produção. Então, infelizmente, não temos essa parceria, né, com a Prefeitura, né? Onde produtores pagam por seus impostos, ICMS, tem também os impostos caros, né, de veículos, como caminhonetes, carros, caminhões. Infelizmente, não temos nem essa parceria com a Prefeitura, onde os produtores se esforçam tanto, mas, infelizmente, não temos essa parceria com a administração pública. Sr. Flávio, situação complicada dos moradores daqui. Então, a estrada aqui, sempre um pedaço aqui que ele veio rapar, até não rapou. Ficou um pedaço aqui grande, da outra vez que rapou e não rapou. E, ó, pra você ver, a estrada não tá sem condição. Aí, se eu concretar um terreiro, os caminhões de areia nem queriam vir aqui, porque tá muito ruim. Aí, eu acho que o certo é encascalhar, o povo tá quebrando os carros, tudo, nos estradas, tudo parte de manutenção. E o certo é cascar, aí que eles põem pedra, cortam os pneus, tudo. É um ponto. Devido às estradas ruins, o carro seu fundiu? Como é que foi essa história? É, fundiu sim, Wilson. Nós estávamos vendo as três barras e, devido a uma regueira muito funda, bateu o kart e fundiu o motor. E não foi só o nosso, foi de um vizinho nosso também. Aí, juntou um outro vizinho que foi lá e arrancou essa pedra, porque senão teria fundido mais motores ainda. E aqui, essa estrada é uma estrada muito importante, que liga Conceição e Nova Resende. E as pessoas vêm, elas, como usam esse trecho, não sabem, as pessoas de fora, vêm, cravam, estragam os carros aqui. E os moradores das estradas, ao redor da estrada, que têm que dar assistência para as pessoas que vêm e não sabem e entram. E sem dizer os nossos alunos, quanto eles estão sendo prejudicados por falta de estar indo na escola, porque o ônibus não trafega, nem a perua. Os professores que vêm do Carmo, sem condição também, estão perdendo muita aula, principalmente à noite. E a escoação também da safra, que a gente, agora iniciando a safra, a gente tem lavouros em outros lugares, tem que trazer para cá, para estar secando. E não tem condição, não tem estrada, não tem como estar passando. Então, o que a gente pede é isso. Arrumar as estradas, cascagar, limpar os poços cedo, porque está sem condição.